No tango, no bolero, no samba canção, o que não falta é gente que sofre de amor. Mas é no samba que se vê que quem sofre de amor mesmo é o malandro. Como mostram Débora Duarte e Carlos Vereza em três músicas de um dos maiores compositores brasileiros, Noel Rosa, que estaria fazendo 70 anos neste fim de ano. O amor de malandro em três sambas de Noel Rosa. Pra esquecer, cansei de pedir e sei sofrer. Com Débora Duarte e Carlos Vereza. É de babado, sim. O meu amor ideal é de babado, não. É de babado, sim. O meu amor ideal é de babado, não. Não. A solidão E a miséria daquele Barrador Tudo passou Tão depressa Fiquei Sem nada de meu Esquecendo a promessa Você me esqueceu E partiu Como o primeiro Que apareceu Não querendo ser pobre Como eu Mas hoje em dia Quando por mim Você passa Bebo mais uma Cachaça Como o meu último Pustão Pra esquecer A desgraça Tiro mais Uma fumaça De um cigarro Que filei De um ex-amigo Que outrora Sustendeu De um ex-amigo Já cansei De pedir Pra você Me deixar Dizendo que não posso mais continuar Amando sem querer amar Meu Deus Estou pecando Amando sem querer Me sacrificando Sem você Amor é um suplício Amor é um suplício Você não compreende A minha dor Não pode entender O sacrifício Que eu fiz Para ver você Feliz Amor é um suplício Amor é um suplício Que eu fiz E um suplício Galá Amor é um suplício Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi um prazer que Deus me deu Eu sei sofrer sem reclamar Quem sofreu mais do que eu? Não nasceu Com certeza Deus já me esqueceu Mesmo assim não cansei de te ver E na dor eu encontro prazer Saber sofrer é uma arte E por uma modéstia de barco Eu posso dizer que sei sofrer Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi um prazer que Deus me deu Eu sei sofrer sem reclamar De babado sim Meu amor ideal é de babado De babado sim Meu amor ideal é de babado não De babado sim Meu amor ideal é de babado não É de babado sim Meu amor ideal é de babado não Tchau.